Os líderes das maiores potências mundiais se reuniram em Haia com os olhos na crise ucraniana. Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Itália e Japão, dessa forma, isolavam ainda mais a Rússia, que completa o chamado G8. A reunião, que teve início na última segunda-feira, terminou voltada para outra ameaça mundial, o terrorismo. Esse sim considerado o número um pelo presidente americano Barack Obama. O chefe de Estado afirmou que as ações da Rússia são, sim, um problema. Porém, quando se pensa em segurança nacional, seu foco maior é a ameaça de uma arma nuclear, sendo lançada sobre Manhattan. Assim, os líderes de 50 nações decidiram que devem ser tomadas medidas destinadas a impedir que terroristas tenham acesso a material nuclear, que os permita fabricar um artefato capaz de disseminar substâncias radioativas. Uma das soluções foi aplicar medidas internacionais mais restritas e reforçar a cooperação. Outro importante anúncio foi o compromisso do Japão em devolver aos Estados Unidos mais de 300 quilos de plutônio, além de quase 200 quilos de urânio, altamente enriquecido. Os dois produtos radioativos foram recebidos durante a Guerra Fria. A luta contra o terrorismo não é uma campanha nova para os americanos, que vivem às margens da lembrança do dia 11 de setembro. Quanto à Rússia e à crise na Ucrânia, O presidente Barack Obama declarou que a Rússia é uma potência regional que ameaça seus vizinhos e não é um inimigo dos Estados Unidos. Dessa forma, quando existe uma grande influência sobre alguém, não é preciso invadir, e sim manter uma relação de cooperação mútua. Obama ainda afirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez uma escolha ruim, mas é o chefe de Estado e, por isso, toma as suas decisões. No entanto, ameaçou com novas sanções em áreas como finanças, comércio e energia, caso haja novos avanços militares. Assim, a comunidade internacional reforça o discurso de que é preciso resolver os problemas por meios pacíficos.